Em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar. E gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.